A marcação já ficou em cima Bateu pra fora Bateu Agora tu vai batendo, vai Bateu Fã de pedro Jogando mortífera, bateu direto Para bater Pegou Com força jovem Chutou, bateu, pra fora Bateu Faltando um minuto pra terminar o jogo Agora não deu, se dá ele continua Já quer fazer um golzinho de uma randinha Acabou Final de jogo 3 para o Força Jovem 0 para o Mourinho Faltando um minuto pra 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 o Mourinho